E o Rio, aqui é o Fone Panela, na Água do Ganarria, menino do Rio. Você após o rio? Menino do Rio É louco, provoca em mim É louco, empurrado no braço Eu sou o corpo aberto no espaço O coração Deu tempo pra mim Adoro o exílio Menino do Rio Desce o mundo como o que eu rio Eu canto pra Deus, protege em mim Menino do Rio É louco, provoca em mim Trago pra tu rato no braço Caldo seu corpo aberto no espaço do coração É louco, provoca em mim Desce o mundo como o que eu rio Eu sou o coração do Rio Eu sou o coração do Rio Eu sou o coração do Rio